Fantástico, porque ele era o tipo de jogador que encantava a todos aqueles que gostam de um bom futebol. Um jogador com muita inteligência, muita habilidade, fazia as coisas que são importantes para um jogador de futebol fazer com muita facilidade, era muito criativo, muito inteligente. Então era sempre gostoso de ver ele jogar porque você sabia que mesmo às vezes ele não estando no melhor do jogo poderia ver alguma coisa diferente. Eu lembro que ele chegou junto com o Ogasawara, com o Nakata e o time estava fora jogando a Copa da Ásia e eu que dei os primeiros treinos para eles aqui. E quando eu fui encontrar com a delegação, eu falei para o João Carlos, eu falei para alguns, o Man e tal, falei, olha, o Kashima recebeu três diamantes. E se souber lapidá-los, tenho certeza vai dar muitas alegrias ao Kashima e não estava enganado. Os três se tornaram grandes nomes da história do Kashima e talvez o Motoyama seja o cara mais iluminado em termos de criação, de fazer coisas que você não espera que aconteça. Então, isso são jogadores diferentes, mas jogadores excepcionais, porque eu tive o privilégio de dirigir os três, não só no Kashima, como também na seleção japonesa. Essa é a rotina da vida, né? Acho que o importante é a gente, no período que a gente está em atividade, fazer o nosso melhor. Então, o que fica para sempre é o que durante o período que eles estavam aqui defendendo a camisa do Kashima, defenderam com orgulho, determinação, profissionalismo, conquistaram títulos, conquistaram recordes, conquistaram marcas importantes. E quem ganhou com isso foi o Kashima e a torcida do Kashima. Então, eu acho que a vida nos leva a isso, tem que saber, tem um começo, início e fim. Agora é tentar de outra forma, por exemplo, o Sogra está aqui no clube trabalhando bem, como treinador de goleiro. O Garça está lá de auxiliar do... trabalhando junto com o Yanagi, Nakata está aqui no Market, tomara que o Motoyama encontre também um caminho para seguir em frente, principalmente no futebol, que ele tem certeza gosta muito, né? Então, agora vai ter que estar com os olhos voivirados para outra coisa, né? Descobrir talentos assim como descobriram ele. Nada, só estar junto dele. Mas eu não sei se eu vou poder jogar por causa do problema do meu joelho. E a turma é muito jovem para estar ali dentro. O máximo que eu posso fazer é dar o pontapé inicial e isso aqui. Vou tentar convencê-los a fazer isso. E aí E aí E aí